Olá, tudo bem? Meu nome é Aline e hoje eu vim aqui pra falar de uma pessoa muito especial, assim, que tem me ajudado muito nessa minha caminhada no marketing digital, né? Eu sou iniciante no marketing, então eu tenho ainda muitas dúvidas, muitas coisas a aprender, tem alguns desafios que tiram, né, o meu sono e... Eu vim aqui pra falar do Wilker Costa, se você ainda não conhece o canal dele, eu te convido a conhecer o blog dele também, ele tem, assim, me ajudado demais, assim, eu sou muito grata mesmo por todo o suporte que ele tem me dado. Eu conheci ele através do blog dele, há um tempo atrás eu estava pesquisando, né, algo que pudesse me ajudar a construir a minha sequência de e-mails, né? E eu encontrei o blog dele e no blog ele falava, assim, exatamente o que eu precisava ouvir, né? E aí, através do blog eu comprei um e-book dele, onde ele me ensina a criar, né, modelos de e-mail, saber quando eu posso mandar esses e-mails pros meus contatos. E aí, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, né, pra tirar algumas dúvidas antes de comprar e ele me ajudou. E aí, eu comprei e foi o que me salvou. A partir daí, ele tem me dado, assim, um suporte muito além do que eu esperava, sabe? Me dava dicas, sabe? Me não, assim, me dá palavras de ânimo, de motivação, que tem dias que a gente fica um pouco desanimado, né? E aí, a gente fica um pouco inseguro e ele sempre falando, assim, da história dele, como ele começou, que é assim mesmo, que a gente tem que persistir, que a gente não pode desanimar. E aí, eu acabei adquirindo o curso dele, Egoi Paralegos, também, que é um curso, assim, que está me ajudando demais. Eu uso a ferramenta gratuita do Egoi e, assim, eu estava usando a ferramenta sem saber do potencial que ela tem, sabe? Através do curso, assim, desde as informações básicas até as informações mais avançadas, eu pude ver o quanto de recursos que eu tinha ali naquela ferramenta que eu não usava ou que eu não sabia que tinha. E aí, eu, assim, eu super indico, sabe? Assim, o curso, o Egoi Paralegos, porque está me dando, assim, um suporte muito grande. O que mais está sendo, assim, um desafio para mim é a parte de e-mail marketing, porque saber estruturar, sabe? Os e-mails, o funil, assim, é algo que, para mim, está onde eu estou tendo mais dificuldade. Então, tendo, assim, esse suporte todo, através do curso, de como usar a ferramenta, né? E ainda eu já tenho alguns modelos de e-mail que eu comprei, isso facilitou demais a minha vida, sabe? Então, assim, eu super indico. O Wilker, ele é uma pessoa, assim, maravilhosa. Olha, Wilker, muito obrigada por tudo, sabe? O que você está fazendo, por você estar me ajudando. Eu sou muito grata, eu espero um dia poder retribuir também. E que você cresça cada dia mais, sabe? Que você transforme a vida de muitas pessoas, assim como você está transformando a minha vida, né? Como você está me ajudando a passar por essa fase difícil. E que você cresça cada dia mais, sabe? Que o seu trabalho, ele, cada vez mais, ele se expanda. E que você possa conquistar também todos os seus objetivos. Porque você vai muito longe. Eu agradeço de coração. Eu super indico. Conheçam lá o canal do Wilker. Os cursos que ele tem. Todas as dicas que ele dá. O blog dele. Assim, para quem está começando no marketing, assim, é fundamental. E muito obrigada mais uma vez por tudo mesmo, tá? Fica com Deus. Fica com Deus.